Jornalismo tem uma função, ser útil para a sua comunidade. Mas os fatos não nascem aqui na redação. Então a gente vai onde for, do jeito que for. Com pandemia ou sem pandemia. Pra falar das questões que te preocupam. Pra falar de clima, trânsito, emprego. Pra cobrar o poder público. Notícia não tem endereço. E onde ela aparecer, a gente vai estar. Jornalismo da TV Anhanguera. Feito na rua. Na rua. Na rua. Na rua. Na rua. Pra construir uma ponte segura entre fatos e pessoas.